Viu? Deus abençoe. Eu volto já já. Não faço não, porque vai deixar os meninos, não vou aguentar mais não. Olha, deixa-o aí. A gente vai encerrar, beleza? A gente vai encerrar aqui, ó. Juninho vai cagar, tá? YouTube Juninho precisou ir cagar, tá? Quem vai encerrar, gente? O Juninho precisou ir ao banheiro e acabou-se! Acabou!